Música Meu nome é Antônio Bernardo Neto, conhecido no meio musical como Bernardo Neto. Nasci no dia 1º de outubro de 1950, tenho 70 anos. Tudo começou na década de 70. Eu participei de musicais colegiais, festivais de música, foram 17 festivais, entre eles são 3 prêmios e divulguei muito o meu trabalho autoral através de musicais de uma forma independente. O disco tudo começou quando eu estava fazendo um trabalho voltado para a sintonia da beleza da palavra e da música. Eu sempre fui ligado à literatura, aos escritores cearenses, entre eles Francisco Carvalho, Moreira Campos, Manuel Coelho Raposo. E no âmbito nacional, musiquei Caso Drummond de Andrade, Milô Fernandes, que está nesse álbum, né? E entre outros. O BNB foi de fundamental importância para o registro desse trabalho. Porque o apoio cultural deu mais incentivo e condições de se trabalhar na produção do sumaré na forma de vinil. Foi muito gratificante e também da mais alta importância para o acontecimento desse disco registrado com autores cearenses e nacionais. O autor do arranjo desse disco chama-se Eugênio Matos, um talentoso músico cearense que hoje mora em Brasília. Ele desenhou toda a roupagem das canções no dedo do estúdio. Ele foi de fundamental importância para o registro dessas canções. Porque a canção, no seu estado natural, quando recebe um arranjo, ela engrandece e toma outros rumos, né? Ficou muito interessante o trabalho do Eugênio Matos. Eu gostaria de falar um pouco sobre a ficha técnica desse trabalho. A produção foi da Popular Editora, a produção executiva do cantor e compositor cearense muito conhecido, Estélio Valle. O técnico de gravação foi Marcinho Mendonça. O visual do disco, a arte final, ficou por conta do artista plástico, Kazani. Aí, para que eu não me esqueça desse elenco de talentos musicais, ou seja, de grandes músicos, o Eugênio Matos, ele fez os arranjos, trabalhou um DX7, um Poli 802, violão e acordeon. Luiz Miguel, o baixo elétrico. O Nilton Fiore trabalhou a percussão e os efeitos. Gerardo Filho, viola de 12 cordas em Sumaré. Fernando Guandabara emprestou seu bandolim em Brasão. O violino ficou por conta de Eliezer de Melo. Carlos Alberto Coutinho foi quem executou o Celo. O Tarsil Sardinha, cavaquinho. O Ocelo Mendonça, flauta transversa. O Estélio, executor violão em Brasão. Bernardo Neto, voz e violão em Cora Coralina. Aí vem aqui o coro Silvina Ribeiro, Meire Braga, Amélia Campos, Eugênio Matos, Estélio e Montezuma, no coro do Sumaré. Paulo, Herbert, Renata, Fábio, Rafael, Glória, Igor, Andréa e Carlos fizeram o coro infantil improvisado em Vila Ancente. A participação especial que abrilhantou esse disco foi o músico Manassés de Sousa, mais conhecido como Manassés. Ele trabalhou o violão de dois cordas em Brasão. Foi espetacular essa presença do Manassés dentro do estúdio, porque trata-se de um músico internacional. Esse disco foi gravado entre julho e agosto de 1987, no Proáudio, Fortaleza, Ceará. Nós fizemos esse disco no Proáudio, que foi o seu primeiro estúdio que funcionava na floresta, um bairro mais conhecido como Álvaro N. Quem comandou a nave sonora foi Marcílio Mendonça, com seu talento e sua aparelhagem muito interessante e importante para o feitio do Sumaré. Foram várias madrugadas adentro e o que é o mais importante, que é o presencial, que é o músico tocando ali o seu instrumento com a sua energia e com a sua participação. O disco foi feito de uma maneira puramente artesanal e é o primeiro disco a ser gravado em Fortaleza, em estúdio. No caso, o Proáudio, comandado por Marcílio Mendonça. Sumaré é um canto de exaltação ao homem, à vida e à poesia. É uma parceria com o escritor, livreiro, Manuel Coelho Raposo. Sumaré é a grandeza da poesia nas palavras do poeta e do músico. Brasão tem uma janela lusitana, os portugais. É um canto que fala do lugar. Portugal, de antigos brilhos, mar ao sol, velas abertas, das quilhas dos teus navios, saltam terras descobertas. Isso é brasão. Superdição Imortal é um texto que evidencia a literatura do cartunista e ilustrador, o nosso Milou Fernandes. Tem até uma historinha para contar. Eu estava no Rio de Janeiro e Milou me convidou para um bate-papo, uma visita, e saber como é que foi essa questão da criação de Superdição Imortal. Foi de muito afeto a nossa conversa e eu expliquei para ele. Eu já venho acompanhando a literatura, não só a cearense, mas a nacional, e entre os autores me deparei com um texto seu chamado A Superdição é Imortal. É um texto longo, mas graças à minha afeição à palavra, eu resumi a sua ideia numa canção. Quando eu era bem menino, tinha fadas no jardim, no purão um monstro aluindo e uma bruxa bem ruim. Milou Fernandes, Bernardo Neto. Cora Coralina é uma canção de destaque nesse disco, eu diria. Porque quando eu tomei conhecimento da obra dessa mulher, doceira, Cora Coralina, Ana Lins dos Guimarães Peixoto Bretas, Eu me emocionei pela capacidade das palavras profundas, simples e ricas. No caso da literatura de Cora Coralina, uma mulher que cantou a sua terra de uma maneira diferente. Os becos de Goiás, as casas cochichando umas às outras, o rio vermelho, a casa velha da ponte. Tudo isso eu biografei a vida de Cora Coralina em Cora Coralina. Que por sinal, essa canção, eu fui convidado por Valdir Santos, da produção da Rede Globo, para cantar no Som Brasil, fazendo homenagem à própria mulher, ao vivo, essa canção Cora Coralina, letra e música de Bernardo Neto. Força, magia e lucidez, cabelos embranquecidos, palavra forte no tarde da vida, Cora Coralina, doce poesia. Cidade de Goiás, Goiás Velho. O novo, essa é assinada com Caetano Ximenez Aragão. Caetano Ximenez Aragão é uma convivência literária e musical. Ele fazia encontros, tipo assim, saraus artísticos, na casa dele, na aldeota, na José Vilar. E lá a gente se encontrava músicos, escritores, poetas, fazedores de cultura, tudo isso nas tardes de sábado. E algumas vezes a gente conversava o trabalho de um, de outro, comentava. E Moreira Campos, de certo dia, ele falou assim, Eu gosto da sua voz, eu gosto da simplicidade das suas canções e que eu tenho acompanhado algumas de suas apresentações através dos canais educativos. Aí eu trago aqui, para entregar pessoalmente em suas mãos, esse texto, o que você vai achar disso aí. Aí depois de um tempo, passados outros dias, eu musiquei Vila Ancete. Vila Ancete vem de uma origem campesina. Quer dizer, homem do campo. E quando você trata do rio na vida de cada homem, se emociona. E eu muito fiquei, assim, muito envolvido com a ideia do poeta. Eu sei que é longa distância Mas quero voltar ao rio Ao rio da minha infância E de contente eu me rio Novamente ser menino Mergulhar naquelas águas Campesinas Moreira Campos Vila Ancete Até hoje eu tenho colhido Bons frutos Em relação ao registro Do vinil Sumaré Eu tenho recebido convites ao longo dos anos Para fazer apresentações Inclusive vendas A vendagem chegou ao alcance de 8 mil cópias Espalhadas por esse Brasil afora Fiz apresentações a partir de Fortaleza Fiz Fortaleza, Natal, João Pessoa, Recife, São Paulo, Rio de Janeiro Em Brasília a repercussão foi uma das maiores Porque ali no centro-oeste Vizinho a casa da Cora Bem pegada a Goiás Eu me apresentei em uma das maiores Casas de shows do Brasil Chama-se Thomas Jefferson Foi lá que eu fiz uma divulgação E teve grande repercussão E até um detalhe curioso em relação aos direitos autorais Que foi lá que eu recebi direitos autorais Da música Cora Coralina Que tocou muito nas rádios Mais assim de aspecto cultural Eu diria FM culturais Foi muito gratificante São passados 33 anos Parece que foi ontem Mas eu ainda lembro E canto algumas faixas Do Sumaré Que é um vinil O vinil é um documento histórico É um disco atemporal Porque ele está sempre vivo Nas suas páginas Na sua gravação Através de vozes Nomes da maior expressão cultural e musical Sumaré é sempre gratificante Lembrar e cantar alguma coisa do disco Sumaré é sempre gratificante Sumaré, rosa meu chão Rosa de amor a Sumaré Vem abrazar meu coração Vamos andar por entre rosas Neste jardim de Sumarés Correr, pular, gritar Cantar, amar, sorrir Cantar, canteiros de paz Semelhar o dever Dizer não ao mundo à toa Dizer sim, construir Sumaré, rosa amarela Sumaré, rosa meu chão Rosa de amor a Sumaré Vem abrazar meu coração Rosa de amor a Sumaré Rosa de amor este meu chão Sumaré, rosa da paz Vem abrazar meu coração Vem abrazar meu coração Rosa de amor a Sumaré Rosa de amor a Sumaré Rosa de amor este meu chão Sumaré, rosa da paz Vem abrazar meu coração Vem abrazar meu coração Eis oALBO sumaré Música e três anos depois. A concepção, que eu já havia falado, é do artista plástico Kazani. A foto da contracapa é do estúdio Esdras. Tem a participação do Banco do Nordeste e da Fundação Cultural de Fortaleza. Abrindo aqui o miolo do disco, nós temos aqui uma ilustração belíssima do artista plástico Kazani, que com seu talento abrilhantou mais ainda a apresentação deste trabalho. Sumaré, Bernardo Neto, 36 anos depois. Estúdio Proáudio. Chô, meu Sabiá, Chô, meu Zabelê, Toda madrugada eu sonho com você. Chô, meu Sabiá, Chô, meu Zabelê, Toda madrugada eu sonho com você. Se você não acredita, eu vou sonhar pra você ver. No sertão de Pirapora, Zabelê, Pior chorando. Morena saudade, tá me matando. Ah, morena saudade, tá me matando. Jô, meu Sabiá, Chô, meu Zabelê, Toda madrugada eu sonho com você. Toda madrugada eu sonho com você. Se você não acredita, eu vou sonhar pra você ver. No sertão de Pirapora, Zabelê, Pior, chorando. Morena saudade, tá me matando. Ah, morena saudade, tá me matando. Menino. 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 Menino, vem brincar no mar. O mar, vem lavar pé de menino. Menino, vem brincar no mar. O mar, vem lavar pé de menino. 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 Menino, vem brincar no mar. Venino, vem brincar no mar. O mar, vem lavar pé de menino. Menino, vem brincar no mar. O mar, vem lavar pé de menino. O mar vem lavar pé de menino Menino vem brincar no mar O mar vem lavar pé de menino Menino vem brincar no mar O mar vem lavar pé de menino As gavotas vão fazendo suas ondas O sol levanta o vento leste e me incendeia No chão da praia vou guardar a minha raia Pra construir seu castelo de areia Pra construir seu castelo de areia Pra construir seu castelo de areia Menino vem brincar no mar O mar vem lavar pé de menino Menino vem brincar no mar O mar vem lavar pé de menino Essa agora é o Menino e o Mar E a terceira cantiga é Vila Sente Eu sei que é longa a distância Mas quero voltar ao rio Ao rio da minha infância E de contente eu me rio Novamente ser menino Mergulhar naquelas águas Esquecer meu desatino Livrar-me das minhas mágoas Pula da ponte das tábuas Encaraçado de frio E de contente eu me rio Eu sei que é sonhar a esmo Falta de senso aditino Pois nem eu rio é o mesmo Nem é o mesmo menino Mas sonhar é meu destino É no sonho que me fio E de contente eu me rio Eu sei que é sonhar a esmo Falta de senso aditino Pois nem eu rio Pois nem o rio é o mesmo Nem é o mesmo menino Mas sonhar é meu destino É no sonho que me fio E de contente eu me rio Oh, 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 oh Uma bela página da música cearense Barco de Cristal Roger Rogério Eu vi chegar do alto mar Um barco de cristal Trazia na bandeira a estrela matinal A negra noite glariou Na luz do teu olhar E nós vamos sair E vamos encontrar Gente pela rua Num riso só Cantando a alegria Do barco de cristal Mas foi um sonho Ainda é noite Uma alucinação Não tem luz Não tem luz teu olhar Nem mesmo esta canção Eu vi chegar Do alto mar Um barco de cristal Trazendo na bandeira A estrela matinal A negra noite glariou Na luz do teu olhar E nós vamos sair E vamos encontrar Gente pelas ruas No riso só No riso só Cantando a alegria Do barco de cristal Mas foi um sonho Ainda é noite Uma alucinação Não tem luz do teu olhar Nem mesmo esta canção Lá, 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 Legenda Adriana Zanotto